e e tamo aqui tá eu e minis tamo aqui fazer um bom tipo um boxe como é uma boxe é o que é abrir um caixa mas nós não estamos com uma caixa vamos abrir o que já esqueceu o nome não sei não vou soltar aqui para vim e saber como é o nome quebrou o carrinho que carro é isso vim isso não sabe que é uma caravan ss comigo aqui o nome a mulher que não deixar de enrolação tá aqui ó tá de ver praes e ver praes referência gran k não é gran k tem um carrinho validado indefinido imagina se fosse com uma qualidade tem um carrinho ou preço 375 é barato um pouco a gente acha um pouco para os preços do carrinho de hoje é baratinho vamos abrir logo ele aqui que é de saco quero para seguir abrir salgadinho eu vou sentir o cheiro dele que todo carrinho que eu tiro eu senti cheiro de plástico aí tá aqui vamos olhar para primeiramente debaixo dele tá aqui o adesivinho dele chover de ver praes ia tá falando de ver praes chover que o tucu loto agora vamos ver o carro roda cromada mesminha do fusca e do opala cadê o opala cadê o opala cadê o opala opala do mesminho olha as mesmas rodas do opala cromada que na frente os farol é preto mas tem uma divisãozinha dele aqui diferente da grada acho que dá para abrir ele arrancar e pintado cromado até botar as coisas aí aqui tá adesivo ss aqui em cima tem um ratinho de teto diferenciador para a naquilo adesivo é o mesmo do opala o mesmo do opala aí aqui atrás que é o diferencial do opala traseiro a planterna deles é laranja não bota vermelho porque ele não sei lá é para vermelho tá vindo é preto ou preto não laranja tem aqui um rackzinho de teto aqui em cima tem um detalhezinho aqui no capô sabia menino que esse capô deu a palavra para frente não sabia não ver se eu ver aqui que isso que não tem o detalhe da boca do tanque não tem não acho que é do lado de cá a cara vão é aqui e a do opala vim sabe onde é a boca do tanque atrás da placa acaba dessa placa e meta a boca do tanque aqui e jogar gasolina dentro para abastecer nós estamos falando da casa a cara vai ver se ela tá não acho que embaixo que tem um tanque o escapamento zinho ó passa certinho que tem esse adesivo aqui que impede nós sabe o motor carzinho o câmbio que é esse aqui o diferencial pouca coisa como é um carro mais barato não tem tanto detalhe e até bom três reais hoje não é muita coisa um carrinho desse que tem tem zelo dura dura um bocado não tem os retro usou então empadorzinho é isso aí o cara vai ter um carro que é derivado do apala agora só falta a diversidade vai lançar o para quatro portas agora e se dá e já tem o cupê a wagon agora quatro portas a posta aí obrigado Liga. Legenda por Sônia Ruberti